Música Olá, no programa de hoje você vai ver Policial é filmado dando tênis para um sem teto e vídeo viraliza Jovem com Down pula ao saber que entrou para a faculdade Borboleta bebe água na mão de voluntário após fugir de incêndio na Turquia Está no ar mais uma edição do noticiário do Portal Brim Com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil E notícias locais mostrando a cara e as coisas da nossa gente Música Vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana Uma policial tem recebido elogios de amigos e desconhecidos por uma atitude que ela diz ter sido simples e necessária A agente notou que um homem em situação de rua caminhava sem sapatos e resolveu ajudá-lo Doando um par de tênis para ele O vídeo foi feito por uma pessoa que estava pelo local e viralizou A oficial S. Thomas do Departamento de Polícia da Atlanta, nos Estados Unidos Contou que os sapatos estavam no porta-malas do carro há alguns meses E ela sabia que iriam para uma pessoa que realmente precisava Música 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 E o jovem com síndrome de Down não conseguiu conter a emoção ao saber, por meio de uma carta, que tinha entrado para a faculdade. Kurt Kinley, de Illinois, nos Estados Unidos, tem 20 anos, passou a infância com problemas de saúde e mesmo assim nunca perdeu a esperança de realizar o seu sonho. Abre aspas, estou dentro, sim, fecha aspas, ele gritou. Momentos depois ele começou a chorar de alegria. Mais tarde, enviou um vídeo para Glenn, que atualmente mora no Câncer. O orgulhoso irmão mais velho imediatamente postou no Twitter, onde se tornou viral. O que dizia, Kurt? Você lê. Imagens comoventes mostram o momento em que uma borboleta que escapou dos incêndios que se alastram pelo sul da Turquia, bebe água na mão de um homem. O vídeo feito por um voluntário da Fundação de Ajuda Humanitária mostra a borboleta pulsando na mão na cidade de Manavgat, no Mediterrâneo. Ele foi postado por outro voluntário. O homem despeja água na mão de seu colega enquanto a borboleta continuava a beber. Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais. Música Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque nesta semana. Uma cena linda foi registrada por câmeras de segurança de Foz do Gaçu, no Paraná, e está viralizando nas redes sociais. Um homem amputado que estava sentado na sarjeta ganhou uma amuleta de um desconhecido e se emocionou. O morador em situação de rua levou um susto quando o homem chegou de repente com o presente e lhe entregou. Ele se emocionou tanto que chegou a se ajoelhar para agradecer. Imediatamente o homem disse que ele não precisava se ajoelhar e levantou a amuleta para que o morador em situação de rua pudesse experimentar o presente. Música 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 Dois novos parques nacionais vão contar com os cuidados da iniciativa privada na conservação e manutenção. São aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, e o Serra Geral, em Santa Catarina. O contrato foi assinado nesta quinta-feira entre o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chinco Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, e a empresa Construcap. A partir de agora, os parques nacionais aparados da Serra e Serra Geral, localizados na região sul do país, já podem começar a receber os investimentos privados em instalações e serviços, estimados em R$ 260 milhões. Com os parques de aparados da Serra e Serra Geral, já são 18 unidades de conservação, incluídas no modelo de concessões do Ministério do Meio Ambiente e o Programa de Parcerias e Investimentos. Este modelo foi criado em 2019 para contribuir com a conservação ambiental e a sustentabilidade de unidades de conservação. Combinamos agora com o ICMBio de levar mais sete parques, vão ser 25 parques que nós vamos colocar para concessão, mais visitação, mais proteção, mais emprego. Esse é o objetivo do governo, esse é o objetivo do governo federal, e a ideia aqui é estar atuando integrado, ICMBio, PPI, nós do MMA, tentando fazer uma nova política em relação à conservação dos parques, junto com o privado, que eu acho que esse é o grande desafio nosso. Inovação em internet rápida deve melhorar os negócios no campo. Em Londrina, no Paraná, uma feira apresentou a conexão 5G, que promete ajudar a revolucionar ainda mais o agronegócio. Drones, sensores, maquinários com inteligência artificial, internet de alta velocidade, óculos de realidade mista, e olha que não estamos numa feira futurística. Isso aqui é um computador, na verdade, onde o produtor rural sai no campo, com todas as informações do animal, simplesmente num clique. Que o agronegócio utiliza das mais modernas tecnologias para aumentar a produtividade e diminuir custos, tanto na lavoura quanto na pecuária, isso todo mundo já sabe. Imagine então com a conectividade 5G. As experiências com internet 5G em Londrina foram acompanhadas de perto pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Com o leilão das frequências de operação previsto para o segundo semestre deste ano, vários setores da economia deverão se beneficiar da conexão 5G. Tem estudos que falam que o PIB vai crescer entre 10% a 20%. Eu gosto de ir para os 20%, porque eu tenho certeza que o nosso agro é pujante. Essa inovação que será importantíssima para o agro brasileiro, que já é o agro de ponta. A grande maioria do agro hoje trabalha já na vanguarda da tecnologia. Todas as capitais deverão ter acesso ao sistema 5G até julho de 2022. E a expectativa é que todo o território nacional seja abrangido até 2028. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, confirmou que o Tribunal de Contas da União vai votar o relatório sobre o 5G no dia 18 de agosto. É mais um passo para o leilão previsto ainda para este semestre. Na quarta reportagem da série Educar para Transformar, o repórter Maurício de Almeida mostra que o ensino profissionalizante e a educação de jovens e adultos estão transformando vidas, principalmente de quem precisou parar os estudos, mas não perdeu as esperanças e voltou para a sala de aula. Esther foi mãe quando tinha 15 anos e precisou parar de estudar para cuidar do filho. Dez anos depois, ela está de volta à sala de aula e pretende concluir o ensino fundamental. Resolvi buscar o que eu não pude buscar antes. Concluí o meu estudo e consegui um curso que eu sempre quis fazer, Operação Logística. Então agora eu tive essa oportunidade. Mais da metade da população brasileira com 25 anos de idade ou mais ainda não concluiu a educação básica, que inclui os ensinos fundamental e médio. Por isso, turmas como esta aqui são muito importantes para recuperar o tempo perdido. Esses alunos estão estudando no EJA, projeto de educação para jovens e adultos. Além de estarem em situação de vulnerabilidade, são alunos que tiveram pouco acesso à parte tecnológica. Então a gente tem toda uma atenção nesse lado, como também o apoio pedagógico e social. A gente trabalha muito com a reconstrução de histórias. Nunca é tarde, né? Para a gente poder criar novas perspectivas, novos planejamentos profissionais e pessoais. A necessidade de trabalhar aparece como a principal causa para a interrupção dos estudos. Foi o que aconteceu com o Lucas, que agora voltou para a sala de aula. Comecei a trabalhar muito cedo, entendeu? Aí tive que parar. Não tem como, é difícil, é bem difícil. Lucas é um dos alunos de um projeto de uma parceria da FIJAM com o SESI e com o SENAI. Aqui, além de concluírem o ensino médio, os estudantes fazem um curso profissionalizante e recebem acompanhamento pedagógico. Uma rotina pesada, mas que pode ser superada. O exemplo vem do próprio professor, que já precisou se dedicar muito até se formar. Eu tinha que sair de casa às 5 da manhã e chegava em casa a 1 hora da manhã todo dia. Entre faculdade, trabalho, rotina de viagem por conta de trabalho. Então, espero que isso também sirva para eles aí como motivação, inspiração, para que eles não desistam, para que eles não parem, que sempre é tempo. O tempo vai passar de qualquer jeito, então é melhor que passe com cada um se qualificando, buscando aperfeiçoar seus conhecimentos da melhor forma possível. A primeira lição para quem abandonou os estudos é de que sempre é possível começar de novo e evoluir profissionalmente. O governo federal divulgou o calendário de pagamento das parcelas extras do auxílio emergencial. O benefício será liberado em 20 de agosto para nascidos em janeiro. O pagamento vai começar em 18 de agosto pelos beneficiários do Bolsa Família. Para os demais, o pagamento vai seguir o cronograma de acordo com a data de aniversário. No dia 20 de agosto, receberão os nascidos em janeiro. No dia 21, os nascidos em fevereiro. E assim sucessivamente até o dia 31 de agosto, quando será paga a parcela de quem nasceu em dezembro. Já para quem faz parte do Bolsa Família, nada muda. Os pagamentos seguem as datas do último dígito do número de inscrição social, o NIS. A nova rodada de pagamentos prevê parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil. As famílias em geral recebem R$ 250. Mulheres e chefes de família têm direito a R$ 375. E pessoas que moram sozinhas, R$ 150. Grande parte dessas pessoas, no tocante ao seu ganho, perderam praticamente tudo. De acordo com o ministro da Cidadania, ao final do pagamento da última parcela, o governo pretende dar início ao programa Auxílio Brasil. Um programa social integrado, robusto, para que possa não apenas oferecer uma teia de proteção para a população em situação de vulnerabilidade, mas também ofereça trilhas de emancipação para que o cidadão consiga, cada vez mais, alcançar uma melhor qualidade de vida para si e sua família. O presidente Jair Bolsonaro entrega moradias do programa Casa Verde e Amarela, em Juazeiro do Norte, no Ceará. Para todo mundo que acompanha a TV Brasil, olha, o investimento aí do governo federal de mais de R$ 215 milhões. Serão entregues três conjuntos habitacionais, dois aqui em Juazeiro do Norte e um no Crato. São muitas famílias beneficiadas, quase 11 mil pessoas. Serão entregues 2.294 moradias, todas possuem dois quartos, sala, cozinha e banheiro. É a realização do sonho da casa própria para muitos deles. E nós conversamos com a dona Maria da Costa e Silva, ela é costureira e vai receber um imóvel. Vamos ouvir. Eu pago aluguel e a minha vida ultimamente está muito difícil. Agora, no tempo de pandemia, piorou mais ainda, porque eu pago R$ 370 de aluguel. E agora eu tive a oportunidade, Deus realizou meu sonho da casa própria. E eu vou economizar R$ 200 e tanto, porque eu vou pagar R$ 110 a prestação. E esse dinheiro vai servir muito para a qualidade de alimentação dos meus filhos, que a gente está em um tempo hoje que ou eu como ou eu pago aluguel. E segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso. Para reverter essa situação, uma campanha foi lançada pelo Ministério da Saúde. Aos 11 anos, Mariana já sabe direitinho o que deve comer. Eu gosto de comer brócolis, couve, batatinha. O alerta acendeu quando Mariana apresentou sobrepeso e teve que ser acompanhada por médicos. Desde muito cedo, a Mariana é acompanhada por conta do sobrepeso dela e porque tem casos na minha família de obesidade. Dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil mostram que 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% delas estão obesas. Para reverter o quadro, o Ministério da Saúde lançou a campanha Vamos Prevenir a Obesidade Infantil? 1, 2, 3 e já! Vamos Prevenir a Obesidade Infantil? 1, 2, 3 e já! Serão repassados R$ 90 milhões a estados e municípios para que possam fortalecer o cuidado e a nutrição de crianças e adolescentes. É na escola que podemos inserir, poderemos inserir bons hábitos alimentares na rotina das nossas crianças. E profissionais da atenção primária também serão qualificados. Levando uma educação qualificada aos profissionais de saúde que estão nas UBS para que eles possam, com efetividade, qualificar toda a equipe de saúde da família. Vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias locais. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma o conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo da tecnologia educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Voltamos com as notícias locais que foram destaque esta semana. A Semana da Juventude é um marco na história cultural de Cabo Frio. Entre outras atividades, a programação trouxe de volta a roda cultural, que fazia muita falta para os jovens cabofrienses. A cultura e a arte são protagonistas na programação, abordando temas relevantes como o preconceito e a violência. A batalha do conhecimento, por exemplo, atraiu a atenção da população com os mais talentosos MCs da cidade e deram um show de criatividade e representatividade para todos os públicos. Música Enquanto uma mãe parecida comigo, chorar, eu vou chorar. Quem dera se isso fosse poesia. Isso é lamento, e é lamento de todo dia. Porque todo dia morri um igual a mim. E é por isso que eu estou aqui. Música Brasília é um harém, e você sabe muito bem quem precisa dar um fim no terrorismo de Estado. Levanta do sofá e vem para o nosso lado defender a educação e o Estado laico. Música Vai, Madalena, construa o seu espaço. Quebre os castelos que criaram para você no passado. Apaga as velas que acenderam para você. E quebra as camas que apenas quiseram comer você. Deus me deu linhas tortas para escrever papo reto. E eu que lute para manter esse flow SBP terrível contra os insetos. Contra os insetos. É ser escutado, deixa eu mandar meu recado. Eu quero ser escutado num país que a literatura de preto foi silenciada. Então deixa eu te falar como é que é. Eu chegar aqui é muita representatividade, ainda mais que eu sou mulher. Não, mano, eu não vou fazer igual você sabe fazer. Eu vou fazer o meu melhor. E isso sai dentro de mim, não sai de dentro de você. Eu sou Tito Madari. Eu pego minha arte e faço ela explodir. Entendeu? Essa rima eu estou com o que eu tenho dinheiro, mas foi foda. Falei, gado, eu rimo aqui da roda. Você falou que é o Madari e vai explodir. Madari não explode. Eu sou Neidara. Eu vou explodir. Eu vou até aqui. Eu vou falar pra vocês que o campeão da batalha na roda cultural da cidadania é o Madari. O Cabo Frio Informe está no ar trazendo informações sobre a cidade e as notícias que foram destaque na semana. Nessa edição, vejo os detalhes sobre a manutenção da iluminação pública na Operação Tapa Buracos, a troca de sinais de trânsito antigos por equipamentos novos e a tão esperada posse dos professores aprovados no concurso de 2009. Confira as notícias e acompanhe as redes sociais da Prefeitura de Cabo Frio para saber mais. Olá, eu sou a Olana Macedo e juntos vamos acompanhar as notícias que foram destaque durante esta semana na Prefeitura de Cabo Frio. Equipes da Concercaf realizaram a manutenção da iluminação pública em diversas ruas de Itamuios. Mais de 100 pontos receberam os serviços apenas no primeiro dia. Também foram realizadas trocas de fotocélulas, fiação, reatores, cabos, entre outros. Lembrando que solicitações para esses serviços de iluminação podem ser feitas pelo telefone 2648-8906 e 2648-8907. Ainda em Itamuios, a Rodovia Amaral Peixoto está recebendo a Operação Tapa Buracos. O serviço está sendo feito pelo Departamento de Estradas de Rodagem, em atendimento a uma solicitação da Prefeitura. Além da Operação Tapa Buracos, o DR também faz reparos na iluminação da estrada. As ações ocorrem no trecho entre o bairro Florestinha e a ponte do Rio São João. Uma ótima notícia para motoristas e pedestres. A Prefeitura de Cabo Frio iniciou a troca dos sinais de trânsito antigos por equipamentos novos. Nesta primeira etapa, a ação contempla locais de grande fluxo de veículos, como o centro da cidade e o bairro Jardim Esperança. Outras áreas da cidade também receberão a troca de semáforos. O prefeito José Bonifácio fez uma reparação histórica ao dar posse na última semana a 85 professores aprovados no concurso público de 2009. Eles esperaram por 12 anos para poderem assumir as vagas conquistadas no concurso. Os professores passaram a integrar o quadro de servidores efetivos do município e estão aptos a atuar imediatamente, já neste ano letivo de 2021. Começa no próximo domingo e vai até o dia 14 de agosto, a Semana da Juventude de Cabo Frio. A programação terá atividades culturais, educativas, esportivas e de orientação sobre os direitos dos jovens. A programação completa você pode conferir no site da Prefeitura e nas nossas redes sociais. Para terminar essa edição, um recado importante. A segunda dose da vacina contra o coronavírus é tão importante quanto a primeira dose. Somente com as duas doses é que a imunização fica completa. Quem já está no prazo para receber a segunda dose e ainda não tomou a vacina complementar, deve procurar imediatamente os postos de saúde que fazem parte da campanha de vacinação. Você encontra mais informações sobre a Prefeitura de Cabo Frio nas nossas redes sociais ou no site oficial www.cabofrio.rj.gov.br A gente se encontra novamente na semana que vem. Até lá! Tchau! Olá pessoal! Quando chegar à escola, aguarde a sua vez de entrar, mantendo a distância dos outros colegas. Siga com atenção as orientações do profissional que estará à disposição na entrada. A sua temperatura será verificada. Não esqueça de lavar sempre as mãos com água e sabão ou passar álcool antes de ir para a sala. Sua caneta, lápis, borracha, livros e outros materiais não podem ser compartilhados. Se precisar tossir ou espirrar, proteja seu rosto com um braço ou um lenço. Limpe sempre as mãos antes e depois que trocar de máscara. Coloque a máscara usada em uma sacolinha ou bolsa. Não troque nem tire a máscara dentro da sala de aula. Para beber água, utilize a garrafinha que você trouxe de casa. Não coloque sua boca no bebedouro. Nunca! E quando for ao banheiro, aguarde sua vez do lado de fora, lembrando de higienizar as mãos quando entrar e quando sair. No momento da refeição, retire a sua máscara com cuidado e guarde em uma sacola plástica ou enrole num guardanapo. E por enquanto, não pode compartilhar seu lanche, nem os pratos, copos e talheres. Em caso de um dos sintomas, como febre, tosse, dor pelo corpo ou dificuldades para respirar, não vá à escola. Procure atendimento médico. Se fizer o teste para a Covid-19, fique em casa até que tenha o resultado do exame. Se alguém da sua casa estiver com os sintomas de Covid, fique em casa até que tenha o diagnóstico. Se você tomar todos esses cuidados, evitará a sua contaminação de seus colegas. Seja bem-vindo e bons estudos! A Guarda Mirim de Búzios é um projeto social da Guarda Civil Municipal e da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, que tem como objetivo contribuir na formação de novos cidadãos. O projeto inclui instruções de cidadania, trânsito ético, educação e prevenção primária ao uso de drogas e gravidez na adolescência. Atualmente, mais de 350 crianças e adolescentes de Búzios, entre 10 a 17 anos, participam do projeto. E Búzios cediu um encontro técnico sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A ação foi realizada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, por meio da Coordenação Geral do PNAE, em parceria com a Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. E o prefeito Alexandre Martins fez um vídeo esclarecendo o motivo do veto ao Projeto de Lei nº 35 de 2021, que torna obrigatória a inserção de código de barra bidimensional QR em todas as placas de obras públicas municipais em andamento. O vídeo pode ser acessado através das redes sociais e do portal oficial da Prefeitura. Segundo o gestor, não é simplesmente QR Code em todas as placas de obras públicas. O projeto solicita que seja incluído QR Codes, como projeto básico, projeto executivo, termo de referência, memorial descritivo e caderno de especializações técnicas, planilha orçamentária da empresa vencedora do certame, projeto e ou planta da obra com imagens de publicação do contrato administrativo, entre outros, gerando despesas ao município, conforme aponta o artigo 7º do referido projeto de lei, que diz que todas as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias. Abre aspas, são vários QR Codes, gera despesas sim, minha gestão quer transparência, mas tudo será feito com responsabilidade e respeito à população. Acabei de regulamentar a Lei nº 1626 de 2021, que dispõe sobre o acesso à informação pública. Essa regulamentação traz transparência em todos os segmentos municipais, não apenas em placas de obras. Farei um decreto colocando QR Code direcionando o Portal da Transparência. Fecha aspas, esclareceu Alexandre. Que tal ter e ver milhares de filmes de todos os gêneros espetaculares, totalmente de graça? Você vai se surpreender logo após essa matéria que está vendo. Vai e veja nos boxes do Cine Portal Brim, dessa nossa TV afiliada. E olha, se realmente gostar, simplesmente nos recomende aos parentes e amigos de suas redes sociais, pois nós e toda a diretoria do Portal Brim, que é para vocês, telespectadores e internautas, ficar cada vez melhor. Nosso noticiário semanal vai ficando por aqui. Esperamos por você no próximo sábado às 22 horas. E agradecemos a sua audiência. Assistam a estas e outras importantes matérias em nossa programação, através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou Gabriel Pio, Portal Brim Brasil Rede Internacional de Mídias, levando a informação. Até você!